Chegaram as novas camisas do canal, é isso mesmo que você ouviu, a camisa é perfeita para praticar o mal, parcelas de até 6x sem juros, e você ainda pode ganhar cupom de frete grátis e mais 10% de desconto, não perca tempo, vá agora no link na descrição e adquira já a sua, caso contrário vou queimar sua bicicleta. E ai soberanos, isso mesmo meus amigos, eu cheguei nessa p***, pra narrar esse empate escroto desse time de lazarento, quando eu acredito que eles não podem ser piores do que já são, eles vão lá e se superam, cambada de filhos de uma dama que praticam atos sexuais em troca de dinheiro, esses cornos só podem tá querendo rebaixar a gente mesmo, essa é a única explicação plausível para tamanha merda em campo, Pelo visto esses vão ser os 3 pontos mais difíceis de nossas vidas para fugir do tão disputado rebaixamento, isso mesmo meu amiguinho, tamo lascado. 1xbet, obtenha bônus com código promocional, e seja soberano nos palpites, mas o pior disso tudo é saber que nada vai mudar, pode trazer o Guardiola que ele vai cometer as mesmas burrices que os nossos últimos técnicos vêm cometendo. Quem foi que disse que Pablo e Vitor Bueno são jogadores de futebol? E qual o motivo para deixar um jogador patético que nem o Igor Gomes, 90 minutos dentro de campo sem fazer nada? Os nossos últimos técnicos só devem ter cometido pederastia com esses moleques para deixá-los em campo. Sacanagem. Mas enfim, o São Paulo só tinha uma única missão que era ganhar do patético Paranauê em casa. E falhou miseravelmente. Parabéns! Pois esses chifrudos conseguiram a proeza de empatar com os malucos que nem tiveram tempo de tirar a cachaça do corpo. É muita falta de tapa na cara. Em relação ao que aconteceu ou deixou de acontecer em campo. Não interessa. O resultado foi a mesma bosta de sempre. Nunca mudou nem nunca mudará. São jogadores ruins de jogar. Agora só nos resta aceitar o destino que é disputar a icônica segunda divisão com o Super Grêmio. Cruzeiro nos aguardem que estamos chegando. Ao menos elenco para isso nós temos. Pois a grande maioria dos nossos jogadores são jogadores de série B para trás. Essa é a verdade. Esses são os fatos. Muito obrigado dirigentes e cafetão de presidente. Por colocar a gente na merda que estamos. Hoje em dia até o Atlético Paranauê é mais competitivo e organizado que essa zona que virou o São Paulo. E basicamente é isso. E vou ficando por aqui. Partiu praticar o mal. Adeus. Paranauê é mais competitivo e organizado que estamos.